Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? DJ Loucarni Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café pra conversar Te ouvir, me tentar te conhecer Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar DJ Loucarni Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que há